Salve o Corinthians Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias viz Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte pretão O Corinthians grande Sempre altanheiro Eis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias viz Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil De tradições e glórias viz Música Ainda pra você Música Música Fala-se